Fala galera do youtube! Beleza? Sou a Redgames na área, vou fazer mais um vídeo para vocês As líneas, Creed IV, Black Flag, estou aqui em uma ilhazinha galera A trinta está rolando solta ali, não tem bola para isso não A gente está aqui para outra coisa, vamos então enfrentar galera Nosso último navio lendário, nossa a batalha do vídeo passado Batalha do vídeo passado deu uma dor de cabeça Aquela lá é uma das batalhas mais difíceis, eu não lembrava galera Mas é um navio blindado, não tem como enfrentar o navio não É bem difícil, se você não assiste aí, assiste o vídeo passado Nossa, é uma batalha bem louca, é uma batalha bem difícil Ih rapaz, já chegamos já Parece um navio fantasma, não dá para ver nem que navio que é Tá, que navio que é esse aqui velho, não dá para ver não Tô tentando olhar para ele, não é possível galera Que navio que é esse velho Eita, ah é o navio fantasma HMS Príncipe, é navio lendário Ah esse que é o navio fantasma, não dá para enxergar galera Capitão, eles são todos os paranóis Nossa, olha os mortírios, olha os mortírios Puta merda Pronto para atirar capitão Aquele é que é o ponto mais fraco Fogo 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 Acertaram, mas a gente já derrotou esse cara, tá tranquilo aí O que é? Carregar ataque? Agora que tu vai me mostrar isso aqui, jogo? Agora, jogo? Agora! Na moral mesmo Acelera o Gara para abarroar o navio inimigo com mais força Segura a LT enquanto olha para frente Tu aperte duas vezes para carregar Sério mesmo? Ah, talvez eu tenha ganhado isso aqui do navio que eu derrotei, talvez? Tá bom, beleza Beleza no jogo, só que agora é meio tarde, né? É meio tarde, porque eu já fiz tudo o que tinha para fazer no jogo Derrotei todos os navios Eu acho que esse abaloramento especial aí É por causa que eu derrotei todos, talvez? Talvez, será? Deixa eu testar aqui, vamos ver uma coisa Ele falou para segurar o que? Segurar o A? Ou apertar o A duas vezes? Não, apertar o B duas vezes? Nossa, nem sei mais, velho Não entendi direito, galera Não entendi como é aquele negócio ali Sinceramente Apareceu tão rápido Não deu nem para perceber o que era Tá, deixa eu ver aqui Banco de dados, vai aparecer? Manual Deixa eu ver se eu tenho Se eu vejo aqui o que apareceu ali Não Não entendi nada, velho Olha, tem um monte de dica aqui Mas eu nunca usei essas dicas para nada, né? Tá Eu não vou achar, não Não vou achar Isso é um problema, né, galera? A gente sempre age esse negócio Ó A gente acha os negócios Mas depois não acha mais, velho Tá 87 de 100 desafios Tá bom Eu nem sei quais são todos os desafios Porque eu não fiz tudo, né? Ok, galera Ué, tá faltando espada e pistola ainda? Mas eu já não tenho tudo Tá Tá Vamos deixar quieto isso aí, né? O navio está 100% Legal Estou falando da última missão, né, galera? Estou tentando terminar o vídeo, né? Tendo terminar o vídeo E no próximo episódio A gente vai fazer a última missão Então, do jogo, né? Eu não sei o que aconteceu aqui Eu não Eu não prestei atenção Depois eu vejo o replay ali no No vídeo, né? Quando eu fizer a edição aí Aí eu Vejo o que era aquele negócio Da que eu vi, né? Então é isso, cara Tudo no vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Partilha É nóis Tamo junto sempre Beleza? Valeus Falou E... Cagou